Assim, os caras falam, porra, você é a máquina de fazer dinheiro e tal. O cara fala, porra... Cara, quando foi a virada, irmão? Você falou nisso aí agora, máquina de fazer dinheiro. Quando foi a virada que tu falou assim, ó, cara, eu vou viver dessa porra. Eu vou viver disso, minha vida tá mudando. Tu falou assim, caralho, irmão, peraí. Ficou sério. Ficou sério, né? Porra, um garoto humilde, meu irmão, que trabalhava pra poder treinar e o salário era comida. Isso é assustador. E quando que você olhou e falou, meu irmão, tô ganhando dinheiro. Vou mudar a minha vida da minha família. Quando foi esse estalo, cara? Então, quando a gente tava já lutando aqui nacional, né, o Vale Tudo na época, o Dedé falava pra mim, porra, você vai ganhar muito dinheiro. Dedé já falava? Já falava. Eu até brinco com ele, né? Falei, porra, o velho tá maluco, o velho tá delirando. Falei, porra, meu irmão, a gente ganhava 800 reais, 500 reais. O Danio tá delirando, foi foda. Porra, pra onde que eu ia imaginar que o negócio ia se tornar essa proporção toda, meu irmão? E de onde vem essa visão dele? Isso vai dar dinheiro? Então, dele mesmo, cara. O cara é um empreendedor. O cara é fantástico. Meu irmão, ele, meu irmão, foi montando CT, foi montando tudo dessa visão dele, cara. Caralho, meu irmão. Na época que a parada não dava dinheiro nenhum, não? Ele já tava investindo o que ele sabia que ia dar. Ele falou, desculpa. Aí, a gente começou. Aí, quando eu comecei a chegar a lutar no WC. Ah. Aí, no WC, eu falei, meu irmão, porque, tipo assim, antes disso eu lutei no Japão. Aí, depois disso, eu fui pra lá no Pancreza e depois fui pro WC. Aí, no WC, o que eu vi é a proporção americana, os fãs também. Falei, caraca, meu irmão. O bagulho ficou doido. Porque, até mesmo quando eu lutava vale tudo ainda no Brasil, querendo ou não, era muito mais uma coisa de honra, de estilo, de jiu-jitsu versus não sei o quê. Isso. E não tinha tanto recurso, assim. Então, eu vi a maioria dos lutadores, depois disso, dando aula, essas coisas. Então, imaginar a minha carreira ia ser morar na América dando aula de jiu-jitsu, né? Sim. Não, a proporção que tornou. Aí, quando eu comecei em WC, eu falei, não, vai ser muito maior daquilo que eu imaginava. Só que eu imaginava aqui, cara. Só que o negócio foi pra cá, assim. Uma proporção muito maior de andar na rua sem primeira luta que eu fiz lá, meu irmão. Até quando o Alexandre Pequeno. Sim. Teve aqui, ele falou. Isso. Aí que eu falo, minha irmão, os fãs, minha irmão louco comigo assim. Aí, eu lembro, né? Que o Scott, que era o presidente na época do WC, ele chegou e falou comigo. Ele falou, porra, esse cara é fantástico, o cara é muito sinistro, não sei o quê. Ele vai ser uma estrela, não sei o quê. E eu, moleque, tinha nem 20 anos. Porra, eu falei, o cara tá louco. Também, né? Porque o Dadeu tava traduzindo pra mim, né? Aí, ele chegou assim, Dadeu, compra o nome. Eu lembro disso bem, ele falou, compra o nome dele pra botar na internet, porque, meu irmão, esse moleque vai ser uma estrela, que não sei o quê. O Matt Meeker falou, porra. Isso, o dono, o presidente. O dono, o Scott. O cara tinha uma paixão, graças a Deus. Isso é ótimo, por mim, né? Aí, pelo Paulão também. Aí, ele veio, meu irmão, falou isso, ele tava me contando. Eu falei, cara, o cara tá louco. Eu ganhei, tipo, porra, sei lá, mil dólares pra lutar, entendeu? E eu falei, cara, aqui, meu sonho era comprar um apartamento. Eu lutava pra comprar um apartamento. Era isso que era a minha gana, a parada. Então, antes de qualquer luta, o cara quer roubar tua chave. Então, eu falo, filha da puta, rouba minha chave o caralho. Vamos matar esse maluco. Então, no WC, se for ver, foi sete lutas e sete nocautes. Foi derrachadores. Seu estilo era o mais agressivo da galera? Era. Porrada comia. Batia com raiva. Batia com raiva, cara. Possuído. Possuído. Não tinha... Tipo assim, eu sempre fui muito bom, tecnicamente. Estudava, não ia todo aberto. Sim. Mas eu ia pra matar. Eu ia pra matar. Porque eu lembro que, assim que você chegou no WC, o narrador falou uma parada. Esse é José Aldo, lutador brasileiro. Você entrando pra lutar, eu não lembro com quem. Eu lembro se foi com aquele cara... Manny Gamburi, você lutou com ele? Manny Gamburi, eu lutei. Fiz uma defesa de título. Isso. Você lutou no Manny Gamburi e falou, José Aldo, ele é um assassino. Olha que cada tatuagem daquela ali é o crânio de um adversário que ele nocauteou. Falei, caralho. Já me deu uma mística em volta. Depois do desmedir, eu falo, essa porra é caô. A gente falou essa porra. É porque eu tava na entrevista, o cara perguntou qual o sentido da tatuagem. Isso. Só que eu nunca falo que, na verdade, é o meu túmulo escrito com o meu nome japonês, né, cara? Caralho, é esse o sentido do seu túmulo? É, é um túmulo. Na parada, é um túmulo mesmo. Tipo, pô, fica as pedras e coloca a cruz no meio. E aqui é o meu nome japonês. Ih, o cara viajou, falou que cada crânio desse era um nocauteado. Não é crânio, é pedra. É pedra, é pedra. É porque aí o cara perguntando, perguntando. Eu falei, não, cara. Geralmente, quando o nocauteu é a pessoa, eu coloco aqui, entendeu? No túmulo. Caralho. Aí, filho, o cara... Porra, aí, meu irmão, os americanos ficaram loucos com isso. Ficaram loucos, irmão. Você na entrada e o cara falando, ele é um verdadeiro assassino brasileiro. Falei, caralho, irmão, o maluco tá com moral. Aí, porra, foi foda, irmão. No AWS era muito maneiro, assim. O Scott, que era o presidente na época, o cara veio treinar comigo aqui no Rio, cara. O cara veio treinar? Veio. Você tá brincando, ó. Eu tô te falando, eu treino com ele. Não queria ir, ele veio pra cá. Meu irmão, o que eu pedia pro cara, o cara fazia, mano. Que maneiro, cara. Era uma porra. Uma empresa mãe. Empresa mãe. Cara, o Paulão falou assim, ó, Alexandre, quando eu treinava no WSC, como ele não entrou no UFC, ele falou assim, Alexandre, eu treinava, eu lutava no Pride, do Pride fui pro WSC. Isso. Quando o UFC comprou a parada, eles ofereceram ao Paulão duas lutas no UFC, sendo a segunda já um title shot contra o Anderson. Só que ele falou, pô, meu irmão, tava ganhando 80 pau entre o Pride e o UFC, me ofereceram oito mais oito se eu ganhasse o Anderson. Aí ele não foi. Sim, sim. Ficou e defendeu contra o Tchero. Aí você tá me falando agora que o WSC, o cara te abraçava. O Scott. Você sentiu essa diferença quando foi pro UFC de empresa grande, essa relação um pouco mais distante? Pra caraca. Tu é produto, irmão. Tu não é amigo de ninguém. Exato. Você sentiu isso na tela? Você tem que dar o... Fala disso porque a galera mais nova, às vezes, fica... Você vê um cara que chora antes de entrar na parada. Pô, não é justo. Meu irmão, é o que te espera. Exato. Tu quer? Então, achando assim, eu entrei, cara. Eu falo, tu é brincadeira, dá pra caraca. Meu irmão, eu entrei e ganhei um mais um, mano. Tá zoando? Você tá zoando? Um mais um. WC. WC. WC? É. Um mais um, dois mais dois, três mais três, quatro, quatro. E nego hoje chega no Timit lutando, meu irmão. Vamos botar lá em cima, cara. E acha que é pouco. É, exatamente. Eu sempre falei isso na cabeça, né? Que eu brincai. Eu falei, meu irmão, dinheiro pra mim igual sombra. Eu ando pra frente, ela me segue. Se eu for tentar pegar sombra, eu nunca vou conseguir. Puta que... Entendeu? Aí eu falei, meu irmão, o que que eu... Aí eu lutei a pequena, a primeira luta com o Alexandre. Tive que pagar taxa pra caralho, 30% do lado. Aí os menores, tudo certo, tudo correto, tem que fazer mesmo. Mas aí sobrou. E ele, eu falei, pô, beleza. Comprou os negócios ali, beleza. Na segunda, né? Eu não tinha patrocínio de nada. O John, amigo meu da academia, foi e falou com o cara. Falou, olha só, eu vou pescar um cara aqui que possa correr atrás de patrocínio pra tudo na América. Aí ele pesquisou, cara. Graças a Deus, Deus é muito bom comigo. Só tenho que agradecer a ele, porque, meu irmão, ele sempre colocou pessoas boas no meu caminho. Aí disso, meu irmão, ele achou um cara, um inglês, era dono da Dittrone. Depois, né? Mas é o cara, meu irmão, a um mais vários patrocínios pra mim. Daí, o meu short valia muito mais do que a minha bolsa, entendeu? Então, eu não lutava pela minha bolsa, eu lutava muito mais por patrocínio, pelo meu banho, que minha irmã valia mais. Pô, eu ganhei quatro na segunda luta, depois eu fui ganhando, minha irmã, seis. Pô, eu ganhei nove. Bolsa ou patrocínio? Patrocínio. 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 Depois de nove, eu falei, caraca. Eu falei, não, a gente tem que dar agora, porque vai passar mais de dez mil dólares e tal. Aí eu falei, caraca. Eu já estava, pô, encantado. Eu nem contava com bolsa, eu contava só com patrocínio. Entendi. E, pô, e bônus da noite, que eu tentava beliscar também. Era pouco, mas eu falei, porra, meu irmão. Cara. E eu sempre no call chão todo mundo, eu falei, meu irmão, não é meu apartamento, cara. Sim, isso. Porra. Galera, presta bem atenção, meu irmão. Estou falando de um cara que já estava lutando na América, já estava no WEC, já tinha cinturão, dando um relato de que se tivesse jogado, chutado o balde, feito o bico, hoje, de repente, não estava onde está. Eu acho que a pessoa tem, sim, que correr atrás do dela. Mas tem que entregar um trabalho que você entregou.